Salve, galera do canal Prisioneiro84901, igual prometido, estamos voltando aqui com o Negão, dessa vez eu não deixei ele escapar, porque o Negão tem vários afazeres também, várias respostas também, que vocês vão entender daqui a pouco, né? Porque daqui a pouco nós já estamos saindo de lá de dentro e chegando aqui fora pra contar também essa caminhada, né? Então, isso daqui serve pras pessoas verem, né, mano? Toda caminhada que se passa, você tá ligado, mano? Pra gente estar hoje aqui, pras pessoas entenderem que o negócio não foi fácil, não, e é que nem ele falou, mano, é um livramento de Deus, pra quem acredita é Deus, quem não acredita pode achar outra coisa, mas eu também, você tá ligado? Sei que se não fosse Deus, nós nem estaria aqui, não, pra estar contando essa história, e não só contando essa realidade que nós passamos, como nós proporcionamos pra outras pessoas outras oportunidades também, muitas vezes coisas que nós não tivemos, não que a gente seja melhor que ninguém, mas a gente estamos nessa luta, porque a nossa intenção é essa, mano. Chegar não só na informação, mas como um trabalho que o mano tem aqui, que daqui a pouco ele vai falar pra vocês também no trabalho social, que é o mesmo trabalho que eu tenho também, que muitas pessoas já estão até perguntando se a festa da Páscoa das Crianças vai sair. Vai! Só que antes da festa de conto, tem a saídinha que nós vamos fazer lá em Campinas, e eu vou vir aqui pedir pra vocês a contribuição pra gente comprar as coisas, pra gente dar uma assistência pra aquelas meninas, pra na hora que elas saírem lá de dentro, elas conseguirem chegar na casa delas, conseguir ver a família delas, conseguir ver o filho delas pelo menos, não precisar de fazer alguma besteira nesse caminho, certo? Então todo ano eu faço isso, e essa saídinha aqui nós vamos, só que nós vamos pra Campinas, porque aqui na Penitenciária Feminina da Capital já tem bastante coletivos dando uma força e lá elas estão mais carentes. É isso. Irmão, ó, galera, porque é tão energético aqui, né? É energético, não tem álcool, não tem droga, não tem nada aqui, isso aqui é só pra mim aguentar aqui, que eu já tô, mano, o Estado tá daquele jeito, hein? E a sequência daquele vídeo. Legal, vamos voltar pra lá, meu parceiro, vamos voltar. Então, Negrão, voltando na continuação, você tá falando aí até da Penitenciária de Campinas aí, nós tá até com uma jovem aqui que tava morando aqui, entendeu? E veio uma condenação, e ela falou, pastor, é o seguinte, eu vou me apresentar. Eu falei, eu fio, meu irmão, você vai ficar trancada, meu? Tenho certeza que vai fazer isso mesmo? Ela falou, não, vou, meu, vou, porque é o seguinte, eu quero ter uma vida agora, entendeu? Quero ter uma vida prena, quero viver uma vida dentro da sociedade e tal. A menina tá trancada lá, meu, tá trancada aí em Campinas ali. Acho que vai estar incluído aí, eu quero também ser um dos colaboradores aí dessa obra social sua aí, tá bom? Vai, tá, já era. Será bem-vindo. Aí foi aquela fita, né, meu? Quando nós fomos transferidos, eu fui pra do Estado, Fiquei dois dias na do Estado, depois da do Estado, dois dias, eu fiquei no, é, como que ela falava, como que chamava aquele negócio lá? Nova. Na inclusão. É, a gente ali foi pra prova. Não, não, tava na inclusão. Quem tava, quem tava distribuindo alimentação? O Pedrinho Matador, irmão. Aí ele chega no guichê, né, fala aí, tem um cigarro aí? Aí eu falei, opa, aí eu peguei uma cigarro Hollywood, né, meu, bati pra ele tirar um cigarro. Ó, meu, o cara catou o maço, meu, catou o maço, tirou um cigarro e me deu. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, né, meu? Tipo assim, o cara foi argado, irmão. Aí os caras falaram aí, esse aí é o Pedrinho, pão. Foi esse aí que é o Pedrinho Matador, os caras falaram aí, ele mesmo. Aí eu falei assim, aí, só porque você não falou nada, toma seu maço e cigarro de volta aí. Eu falei, ah, eu não fui argado, irmão. Ele tá tirando, irmão. Aí fechou o guichê e tal, dormindo naquele dia. No outro dia, os caras já me catou, me levou pra Paleireiros. Cheguei em Paleireiros, eu fui pago no B. Aí tinha o Cachorrão, os caras da Quebrada também e tal, entendeu? Os caras que já estavam lá também, deram assistência e tal, já me colocaram numa cela lá no barraco, que tinha a inclusão, da inclusão você ficava um dois, três dias, entendeu? Regime de RO, né, regime de observação. Aí você entrava pra dentro da cadeia. Eu não, eu já entrei direto no dia que nós chegou. Acho que era devido à fase da questão do massacre, né, meu? Os caras já não tá deixando mais no RO. Os caras já mandou direto pra gente, dentro do raio, entendeu? Lá era raio, né? Era raio A e raio B. Aí entrei no raio B, aí o Cachorrão já me atendeu lá, um parceiro e tal, já saiu da rua também, de Poranga. Aí trocamos uma ideia, arrumou uma cela pra mim ficar. Aí eu fiquei o quê? Umas duas semanas. Aí eu acho que os caras começaram a ver, na hora do pátio, você tinha que descer. A quadra, né? Onde era a quadra. A quadra, entendeu? Eu não sei lá também. Se nós descesse pra quadra, vixe, todo mundo, aquele bolão, né, negão? Queria saber o que aconteceu, né, irmão? A situação, como que foi, né? Os fatos ocorridos, qual foi o começo da situação, começamos a explicar. Tinha mais uns mano que foram comigo também. Começamos a trocar ideia com os caras. Acho que os caras olhou da Divinéia lá, das gaiolas, assim, né, que tem um... Tipo uns vitrôs, assim, no meu, aberto, entendeu? Os caras olhou assim, com aquele bolinho, os caras falaram, ih, meu, acho que esse cara vai arrumar problema pra nós. Aí que os caras foram, atrás de me tirar do bem, me mandaram eu lá pro ar, meu. Pô, era mais sossegadinho, né? Era raio 1, né? Mais sossegadinho. Aí fui pro raio 1. Quando eu chego no raio 1, aí, numa entrevista sua com o Ed, você ouviu você falando que você parece que você foi pago numa cela, que os caras parecem que tinham assassinado um cara, que parece que a nuca dele ficou na cabeça, é isso? O Neu, o Mequinha, mano. Então, eu trombo... Quando eu chego no Empareleiros, eu trombo o irmão dele lá. Do Mequinha? Do Nequinha. Ele que parece que quem matou foi o Betinho, não foi o Betinho? Putz, se eu não me engano, eu não lembro de certeza, porque quando eu cheguei... Era o Betinho que andava meio assim, o Betinho andava meio assim e tal. Era o 18i do terceiro. Isso mesmo, isso mesmo, irmão. Aí, quando eu chego lá, eu trombo o irmão do Negão, só pago na cela dele e tal, entendeu? Aí o Negão já quer puxar, né, meu? Já, qual que foi a fita, o que foi a situação que passou e tal. E como eu conheci o Hebinho do terceiro andar, o Doni... O Hebinho, eu morei com o Hebinho, caralho, de Campinas. O Hebinho, eu morei com o Hebinho, é de Campinas. Então, o Negão, o Negão, os olhão, os olhão, os olhão... O Hebinho, o Robicinho, o Latrô, o Hebinho de Campinas, eles, morei com eles. O Donizete, entendeu? O irmão do Donizete. O Donizete não morava com nós. Ele morava em outra quebrada, mas ele era de Campinas. Ele não morava com nós, não. Ele era de Campinas. Aí, como eu conheci os caras, eu já passei o papo e o Neguinho também era de Campinas, entendeu? Aí eu falei que eu já tinha catado também, né, meu? Um asfita com os orelhos e tal, né, meu? Naquela época de Campinas, tinha a Hollywood, né? Eu tinha tomado uma carga lá de Campinas, porque o Hollywood estava envolvido. Ele e aquele... Eu esqueci o nome daquele outro ladrão lá, meu. Daqui a pouco nós lembramos dele. Aí, o que acontece? Eu passo o papo pra ele, né, meu? Como mais ou menos foi a situação que eu ouvi, né, meu? Eu ouvi, né, meu? Eu não estava lá e não vi também, entendeu? Falei pra ele, né, que os dois entraram em conflito lá e tal. Mas só que o moleque, tipo assim, se intimidou com o irmão dele, né, meu? Porque o irmão dele tinha uma voz na cadeia, né, meu? Entendeu? E aí ele, tipo, né, meu? Meio assim, ainda meio sentidão e tal. E meio naquela também, entendeu? Só que eu vi que a penitenciária era diferente da casa de detenção. Não era aquela mesma rigidez. As palavras não eram as mesmas, entendeu? Os costumes não eram os mesmos, entendeu, meu? Entendeu, né? Se eu falar, ficar na manha, na detenção... Ei, irmão, você tá de brincadeira. Você ia pra dez, irmão. Lá não, os caras... Aí, aqui você tem que ficar na manhinha. Como que é, irmão? É, nós que éramos os monstros, né? Nós que éramos os monstros. Os caras olhavam ali, chegou os monstros da detenção. Meu Deus do céu. Entendeu, irmão? Aí os caras já... A gente tinha bem essa, né, Né? A gente estava na detenção, pensava que a penitenciária era pá. E os caras da penitenciária, quando nós chegávamos lá, os caras falavam... Mano, chegou os monstros. É, meu. Aí os caras também já ficavam de... Né, meu? Os caras falavam... Entendeu? Detenção, detenção. Você é louco. Tchau, irmão. Toda hora o Função passava no guichê e tal. Dá uma olhada pra dentro e perguntava. Tá tudo normal aí? É, irmão. Aí o mano até perguntou. Mas aí, chefia, mas tá normal pelo qual motivo? Só porque o irmão chegou da detenção aí, irmão? Fica calminha aí, irmão. É parceiro nosso aqui e tal. Entendeu? Mas tipo assim, os caras tinham esse... É... Pegue-de-mate com nós, né, meu? Da detenção e tal. Entendeu? Aí, negão, você conheceu o Ronaldo também? O Ronaldo também? Afiado do Cruz? Do Cruz do oito? Do negão? Cruzão? Eu lembro do Cruzão. Mas o Ronaldo... Ah, o Gabriel Liso? Ele mesmo, ele mesmo. Tava até com AIDS e tal. Ele pagava que matava mesmo, porque ele tava contaminado. E ele queria levar mais um com ele e tal. Aí eu trombo ele lá, meu. Quando eu trombo ele, ele fala que nós tá no pátio, nós não jogamos a bola e tal. Aí eu trombo o Ronaldo, aí já foi. E aí, tal, pá. Né? Já tinha passado no nove também. Ele também tinha passado lá e tal. Aí trocamos a ideia, perguntou também como que foi a cena. Aí, de novo, gromerou o pessoal também pra saber como que era a situação. Não tinha como, né, meu? Tinha que trocar a ideia. Aí tamo trocando a ideia ali e tal. Aí quando eu tô subindo, o Ronaldo falou aí. Tem um malucão aqui na minha cela aqui, que é o seguinte, mano. O maluco paga de baianão, entendeu, meu? O maluco quer me intimidar, porque eu vim da detenção e tal, entendeu? O maluco paga a pã. Eu falei aí. Mas então, vamos catar ele. Na hora que ele descer pro pátio, nós dá um apanho. E o quadro dele no banheiro lá embaixo, no vestiário, entendeu? Eu disse, então, mas ele não desce, meu, pra tomar sorte. Ele só fica dentro da cela. Eu falei, então, corrompe o Fulsa na hora da buscar descer pro banho de sol. Faz o seguinte, diga o Fulsa aqui, meu, pra abrir a cela pra mim entrar, entendeu? Pra não ir pra tocar uma ideia com ele. Aí ele apavorou o Fulsa naquela ocasião. E naquele que ele apavorou o Fulsa, o Fulsa abriu a cela e falou, olha aí, só não mata o cara, entendeu, meu? Pra não... E o que acontece? O Ronaldo, nessa época aí, ele tinha tirado um ferro, entendeu? Tipo esses ferros três oitavas, entendeu? Bichado e tal. E deixado lá, muqueado. Aí, quando eu entrei na cela e tal, o malucão já se assustou. Quando o malucão já se assustou, nós já fomos pra cima do malucão, né, meu? Tipo naquele choque psicológico, entendeu? Só que é aquilo, né, meu? Eu falei, ó, é psicológico, entendeu, irmão? Mas só que se o cara pã, ó, cê pã, aí é tudo com cê, entendeu, irmão? Né? Segura tudo aí, entendeu, irmão? Que eu tô chegando com cê aí pro malucão não te dar a celeira, né, mano? Aí o Ronaldo, o cara era meio baianão, sabe, esses caras do norte? Tipo, meu, meu, não quer saber de nada e tal, né? E não gosta muito de ladrão. E o cara tava, tipo, batendo de testa com ele, né, meu? Porque ele queria colocar umas normas na cela e o cara tava, tipo, meu, meu, desacatava, queria mexer na barraca sem lavar a mão, aquele barato todo, sabe? Não precisa escritar o conceito, meu, irmão. O procedimento, entendeu? Aí o Ronaldo foi falar, ele não gostou, aí o Ronaldo me chamou nessa fita. Aí eu fui com ele nessa fita aí. Só que aí, depois, eu parei e pensei, meu, na cela, tô dentro do barraco do cara, pro cara assassinado, o cara ia falar, meu, negão, é com você mesmo, irmão. Falei aí, Ronaldo, é o seguinte, você colocou na móvel gelada, hein, irmão? Só que aí o maluco ficou em choque. Nisso que eu saí com o Fulsa, abriu que eu saí, que eu fui descer pro pátio pra jogar bola, o Ronaldo desceu também. Ô, você acredita que deu ataque pilético no cara, cara? Eu acho que o pânico foi tão grande do malucão, o malucão começou a se bater, cara. E espumar a boca e tal, já levaram pra farmácia, né, meu? Parece que ele gritou lá, o Fulsa já abriu, já veio os outros funcionários, já catou, colocou no carrinho da boia, já levou pra farmácia. Ah, meu, quando deu umas 7, 8 horas da noite, pega aí o Ronaldo e joga nós no castigo, irmão. Aí, o que vocês fizeram com o cara? Não, não fizeram nada com o cara, não, meu. O Ronaldo, não, não fez nada com o cara, não. Eu tava trocando ideia com ele, né, explicando como que funciona a cadeia, como que tem que fazer, né, meu? Pra mexer na boia e tal, que não pode mexer na barraca sem lavar a mão. Aí o Ronaldo começou a trocar ideia com o Fulsa, né, meu? Pra explicar, entendeu? Pro chefe disciplina. O chefe disciplina falou aí, vocês da minha cadeia aqui, vocês vão arrumar problema pra mim. Aí, negão, me mandaram lá pra Venceslau. Passei em Venceslau, passei em Aparecidinha, parei em Aparecidinha, pros caras tomarem um café e tal, né, com a Jan. Quando foi de noite, os caras foram em Venceslau. Aí, cheguei em Venceslau, dormi uma noite, fiquei na inclusão em Venceslau. Em Venceslau, os caras me tacaram lá em Milandópolis. Aí, em Milandópolis, eu fiquei 30 dias na R.O. E aí, os caras já começaram a falar, ó, pra andar aqui é o seguinte, tem que andar nessa faixa azul aqui, entendeu? Não pode sair e tal. Hã? Mão pra trás, né? Não é babado. Viciou, não ciou, entendeu? Raio 1 aqui é pra se você tiver problema e tal. O raio 2, raio 3 é pros ladrões e tal. Você vai lá pro 2 e tal. Não, firmão, chefia, não tem problema na cadeia, não. Primeiro, você vai ficar 30 dias na R.O. aí. Aí, eu cheguei na R.O., comecei a receber um monte de pipa, né, meu? Uns irmãos que já estavam lá, o nascimento. Os caras ali da Vila do Remédio, ali de Osasco, ali também, os caras que eu conhecia também. Os caras já tinham batido nos caras lá também pra dar o auxílio pra nós. Aí, quando passou o quê? Uns 30 dias, nós desce-pé pro raio. Quando eu desço pro raio, chega no raio, você tem que ficar mais 30 dias fechado no raio, mano. É, isso mesmo. Entendeu? Dentro do próprio raio. Tinha que ficar mais 30 dias fechado dentro do próprio raio. Aí, eu tô lá. Aí, quem entrou? Aí, chegou o Bainicoban. Você lembra do Bainicoban? É, porra. Bainicoban, o Jorge Belo, o Bosco, entendeu? Uma pá de cara. Tio, da do Estado, que eu não conhecia, não. Mas os caras, era parceiro do Taíde, né, meu parceiro, nego velho nosso, tá quebrado, a Jade Miliano, que assaltou a Ford em 1978 e tal. Então, o velho era conceituado da penitenciária do Estado e tal. Taíde, Taidinho, entendeu? Taidão. Aí, o Jorge Belo, já começamos a trocar uma ideia, já expliquei pro Jorge Belo que ele era encarregado da faxina. Ele e o Jesus. Você conheceu o Jesus também, do nome? Jesus, eu não lembro. Que trabalhava no Jumbo. O Brisa. O Brisa, eu lembro. O Brisa, o Alan, o Alan Hobbs, o Jesus estava lá também. Aí, o Jesus, o Jesus, o japonês, entendeu? O Baeninho, o Jorge Belo, o João Bosco. E tinha as três celas que eram da faxina. Os caras falavam, aí, negão, 30 dias, nós jogamos uma cela ali com o Jorge Belo, o João Bosco. O Jorge Belo estava naquela fita lá do Banco do Bavês, com o Dentinho, que matou aquela menina lá, a Thalita, entendeu? Era parceiro dele, né, o Dentinho. Aí, já me arrastou pra cela dele depois de 30 dias, foi um parcela e tal. Aí, os caras falaram, aí, negão, você não quer assumir o esporte, não? Eu falei, mas como assim, mano? É, assumiu o esporte, que naquela época era o Monarque, né, no 9, era o Monarque, aquele negão, como que ia dar ele? Era ele, o Fumaça e o Éder. Ó, era o Fumaça e o Neguinho. E o Bosco, é Bosco não, é Bosco. O Bosco, 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 Neguinho, Bosco, Neguinho, Bosco. Aquele que, ó, você viu aquela foto que eu mandei? Ele tá agachado ali, só que não aparece a cara dele, que tá assumindo. Tá bem pretinho ali, bem pretinho. Porque aquele que tá em pé, aquele que tá em pé careca, é o Fumaça, ele também era do esporte. Aquele que tá do lado do Carlinho Batista, é o Éder, que era também do esporte, também, lá na detenção. Só não tava... Na detenção. Aí eu falei, opa, como o velho Monarque era da Zona Sul, o velho Monarque era da Joaniza, tá ligado? Então, o velho Monarque, você tocava ideia com ele também e tal, porque eu namorei a irmã do tal, né, mano? Então, eu sempre colhei na Joaniza, com o Bomba, com os caras tudo, entendeu? Com o Boca Torta, tá entendendo? Com os caras tudo ali. Então, tinha uma coletividade. Aí, como eu já tinha visto o velho Monarque dirigir o esporte, eu falei, ah, não, eu vou assumir o esporte. Aí o Jorge Velho falou, não, fica no esporte, você dá uma força, né, meu? Que aí fica mais fácil de entrar na contraversão, entendeu? Porque tinha o plantão limpo, o plantão sujo, né, negão? Até pra acalmar o sistema. E aí, nós estamos nessa pegada na cadeia, chega o Val. não sei se você ouviu falar do Val, que fugiu depois daquela penitenciária naquele copo de Guarulhos. Ele era irmão do Xambal, da Zona Sul, entendeu? Eu não lembro da cadeia, mas eu trompei o Val. Eu trompei o Val, eu tinha amizade com ele, mano. Aí, o Val colocava meio que de cocaína pra dentro, meu, no Mirandópolis. Irmão, neguinho só, mastigando, entendeu? Já montei logo o campeonato, entendeu? Ele já entrou logo com os troféus, umas medalhas e tal. Aí já fiz um campeonato, campeonato de xadrez, campeonato de dama, entendeu? Campeonato lá de pingue-pongue e tal. Aí fiz o campeonato também de futebol do salão, entendeu? Aí os caras começaram já tipo, pá, aí o chefe de disciplina me chama. Isso aí já tem o quê? Já tô quase já uns sete, oito meses na cadeia. Aí o chefe de disciplina me chama, meu. Eu falei, opa, os caras falam, tem que tomar cuidado que esse negócio subir muito lá pra cima, e tal, entendeu? Aí quando eu chego na sala do chefe de disciplina lá, sou amarildo, sou amarildo, se eu não me engano. Ele fala aí, é o seguinte, meu, depois que vocês chegaram aí na detenção aí, parece que o negócio tranquilizou a cadeia, não teve mais treta e tal. Que fita essa daí? Eu falei, que fita qual, chefia? Não, não, parece que vocês harmonizaram aí, mais campeonato, futebol, meu? Tá harmonizando aí, parece que você tá como encarregado do esporte lá. Eu falei, tô. Então, segura a cadeia aí, que é o seguinte, certo, mano? Eu vou liberar um plantão limpo, um plantão sujo. Eu falei, mas como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Não, você sabe o que eu tô falando. Aí eu falei, opa, o bom entendedor, dou um pingueleta, né, irmão? Aí eu desci para o raio e falei para os caras aí, parece que é o seguinte, meu, o cara tá falando que tem um plantão limpo, outro plantão sujo, meu, se continuar o negócio é harmonizado do jeito que tá, entendeu? Ai, mãe, não é que pá mesmo? As irmãs entravam, entendeu? Final de semana, né? E o negócio começou, opa, aí o Val chegou, aí o Val quebrou tudo, né, meu? O Fúcio já colocava o bagulho dele pra dentro, tal, a droga, aí a cadeia ficou naquela paz, né? Quando deu um ano, um ano e meio, eu fui chamado pra fazer o psicotécnico. Aí eu entro na sala da psicóloga, quando eu entro, que eu vou sentar na mesa, ela, pode sentar? Aí só esqueceu de fechar a porta, eu falei, minha senhora, a porta que eu passei lá só tem batente. Não tinha porta, entendeu? Aí eu sentei na cadeira, me deu uma folha sulfite, me deu um lápis, falou assim, ó, desenhei um garoto jogando bola na chuva, em uma árvore, com a bola no pé. Aí eu desenhei o garoto com a bola no pé, desenhei as nuvens, desenhei o chão pra ele sentar, desenhei as garoinhas caindo, desenhei uma árvore mais ou menos, né, mano? Entreguei pra ela, ela olhou e falou assim, é, o senhor não tá apto a viver na sociedade. Eu falei, pelo qual motivo, doutora? Ela disse, não, porque se o senhor tivesse a árvore da vida na sociedade, se eu colocaria essa criança debaixo da árvore aqui, pra ela não se molhar, pra ela não pegar uma pernambunia ou ficar resfriada. Eu falei, então a escola que a professora que eu estudei, eu aprendi tudo errado. Ela falou, por quê? Porque a professora falou que quando estivesse chovendo não podia ficar debaixo de uma árvore, senão poderia dar um raio, cortar o gás e matar a criança que tava debaixo. Eu disse, não dá pra pessoa se retirar da minha sala? Eu falei, pois não. Também eu fiz o chichu lá, mano, lá em Mirandópolis também. Tinha tudo isso aí. É, é criminológico, né? Acho que hoje não existe mais não. Existe esse negócio aí? Não, uma vez ela fez um, o cara fez um pontinho e falou pra mim fazer um desenho. Ah, eu fiz um monte, ele falou assim, mas você fez a casa, cadê o cachorro? O cachorro tá lá atrás, lá protegendo a casa, porque quem pular lá atrás, ele morre. Tipo, porque a gente já sabe esse palhaçado aí, né, ele é... Aí eu desci pro raio, quando eu desci pro raio e tal, aí o chefia chegou e falou assim, aí, eu dei positivo lá, meu, porque você mesmo, eu montei meu próprio, meu próprio livramento condicional, o próprio autopunho, entendeu? Porque os caras tinham uns cadernos, né, meu, você lembra? Que faziam umas requisições, né, meu, entendeu? Pra OB, pra Rosana Collor de Mello, entendeu? Pro Ministério Público e tal, e eu tinha mandado e caiu na OB, e um advogado da OB pediu, então, a minha condicional, só que aí eu tive que passar, receber do chefe de disciplina, do médico, da psicóloga e do diretor, entendeu? E aí eu recebi positivo de todos eles, cara, aí o cara falou aí, acho que sua condicional vai cantar, porque os caras deram tudo positivo, mas aí encaminhou o seu processo pra cima, o advogado da COESP lá, da FUNAI, advogado da FUNAI, FUNAP, 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 né, da FUNAP, foi me atender, falou, parece que o seu processo já subiu pra cima, subiu favorável, eu falei, legal, ah, irmão, quando é na outra semana, o que acontece, quem tava na cadeia chegou, o Paixão, mano, ô mano, o cara era zica, irmão, o cara já chegou, os caras iam fazendo umas físicas e tal, o neguinho já ficando em choque com o cara, o cara fazia um sem abdominal, uma sem flexão, um sem pulo no ar, já começava a dar uns muros lá no ar, meu, os neguinhos ficam assustados, meu, em ano e tal, aí ele já ligou os caras da faxina lá da cozinha, os caras da cozinha já mandavam as marmitex, meu, ô, com 30 ovos pro cara, meu, mais duas peicas de banana, meu, pro cara fazer uns omelete e tal, eu falei, meu, que maluco forgado, mano, ô, o cara manda pra nós na faxina, eu tenho que levar pra cela do cara, eu falei, não, mano, cate os 10 ovos aí pra nós, entendeu, mano, já falei, aí, irmão, os caras mandou aí, aí, é o seguinte, os caras da faxina lá pegou uns 15 ovos seus aí, entendeu, mano, não, não, aí, mano, fica em paz, entendeu, tô na R.O. aqui, entendeu, eu preciso de umas vitaminas aí, os caras tem me soltado só uma hora no pátio aí pra fazer educação física aí, mas fica tranquilo aí, bora com os caras mandar uns baratos aí, pode tirar pra vocês aí na faxina aí também, aí entro na concordância e tal, opa, não vai ficar pagando madeira pro cara também, mano, pegar do carrinho a boy, levar, só os outros, só pro cara comer, pro cara fazer gemada lá e não é nada, aí o cara liga nós no leite lá, nós dá o leite pro cara, o cara faz lá a gemada dele lá e nós, mano, só no esquema do cara, não, eu falei, não, não tá certo essa fita não, mano, lá no 9 lá não tinha esse bagulho não, irmão, que nem eu pagar madeira pra ninguém não, e aí começamos, ele saiu, ele saiu do R.I.O., aí ele já subiu lá pra cima, começou a trocar ideia com nós e tal, ele falou assim, aí, eu tava esperando só passar esses 30 dias, mano, eu quero ir embora, eu vou virar esse bagulho hoje à noite, aí, o cara vai virar nada, o bagulho tá calminho, aí a cadeia tá sossegada, e o quê, irmão, quando daqui a pouco, meu, nós só vimos o cara tirar a porta, meu, ele levantou a porta do pino, entendeu? Quando ele levantou a porta do pino na hora da, na hora da, do sol, o cara levantou a porta do pino, quando ele levantou a porta do pino, ele já chegou assim na gaiola, e já, BOOM! 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 Os fússia já, pá, ficaram tudo em choque, já subindo naquela gaiola em cima, assim, que tem um vidro, né, meu, olhando, ele já subiu a escada, pegou a, a, a porta, meu, e, vem comigo, negão, vem comigo, negão, eu falei, eu, é você mesmo, você e o Jesus, vem comigo, vocês dois, vai, ajuda aí, vai, vamos bater, na parede, pá, 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 ô meu, já atravessamos pro 3, cara, aí os caras do 3 também já estavam querendo atravessar, aí, meu, aí virou rebelião de novo, o Miranópolis, aí já catou um monte de, aí ficamos a noite toda, subimos lá pra farmácia, já catamos os álcool já, entendeu, aí os caras da cozinha já mandou umas laranjas, aí já fizemos umas caipirinhas, entendeu, já tomando aquele ar, aquele negócio, meu, todo mundo doido, aí já apareceu a cocaína também, aí os caras do 1 já trancaram o 1, de todo jeito lá, que não tinha como invadir, os caras batendo com as portas no 1 pra querer derrubar um também, entendeu, aí viram nas câmaras os caras tudo e tal, quando foi no outro dia que acalmou o pelotão, o pelotão do choque lá, os polícias que tinha lá do lado da cadeia, não era o pelotão do choque, mas eram os polícias, entendeu, entraram com os macetetes lá, batendo também e tal, aí falaram, não, foram os caras da casa de detenção e tal, aí já catou todo mundo, eu, o Baianinho Coban, o Jorge Belo, o Bosco, e catou esse pessoal tudo aí, entendeu, e já mandou tudo de bonde, de novo, para os penitenciários, e eu vim parar aqui em Franco da Rocha, só que quando chega em Franco da Rocha, eu já conheci uns meninos aqui também, que estavam em Franco da Rocha aqui também, o Edson, estava o Profeta, estava, tinha uma pá de cara que eu conhecia, estava o Taidinho, entendeu, estava o Adão, lá do Pedreira também, os caras, aí estava o Chumbo, o Fernandinho, tinha uma pá de cara que tinha passado também na detenção, mas não na rebelião, mas tinha passado já na detenção já, aí me recepcionaram, me levou para o barraco, aí eu fiquei duas semanas, negão, duas semanas que eu tomo a Liberdade, cantou a Liberdade, e chegou, o Cidê Francisco Sá, põe não, chefia, vai para a chefia, não, não, sua Liberdade acabou de cantar, aí já, opa, 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 aí vai deixar, não, não, vai ficar tudo aí, só vou com a roupa do corpo, só explica para mim aqui, onde que é a estação, como que eu faço para pegar um ônibus, os caras, não, negão, só descer reto aqui, lá embaixo, lá tem um trem lá, entra no trem e vai embora, tio, estação da luz, entendeu, meu, não, chegou na luz, já era, irmão, da luz é barra funda, de barra funda, eu vou parar lá na zona sua, entendeu, e aí, negão, ó, quando eu chego em casa, minha coroa toma até um susto, né, meu, não estava nem esperando, chego em casa mais ou menos umas sete horas da noite, tinha saído mais ou menos umas três horas da tarde, quando eu chego lá, minha mãe já assusta, minhas irmãs, meus irmãos, meu pai, todo mundo já me abraça, né, meu, opa, seja bem-vindo e tal, e aí aquela, né, minha mãe falou, amanhã as irmãs querem fazer um culto lá, de ação de graça na igreja lá, né, porque você saiu e tal, né, a igreja inteira estava orando, que eu tinha pedido oração, eu falei, não, mãe, eu vou lá, eu vou lá na igreja lá com as irmãs, então as irmãs lá que dá uns ping-fum ainda, né, tal, tem, tem, eu falei, eu vou lá, aí eu falei, tá bom, tô me arrumando pra ir lá no outro dia, tarde da benção, umas três horas da tarde, quando eu tô arrumando, toca o telefone, quando toca o telefone, os caras aí, negão, e aí, irmão, e o seu, opa, e aí quem fala, pô, aqui quem fala é o Fábio, mano, e aí, e o seu, então, aí, tá mó festa aqui na favela aqui, tá todo mundo te aguardando aqui, te esperando, eu falei, meu, sério, mano, como que cês tá ligado que eu saí, ô meu, o São José inteiro tá falando aí, mano, que cê saiu e tal, entendeu, ah, negão, quando eu chego na quebrada, mano, ixi, mano, cê tá de brincadeira, os moleques já soltaram uns rojão pra cima e tal, entendeu, blá, 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 e aqueles pivetinhos que eram todos meus afilhados, eu não sabia, meu, eu tinha uns 30, 40 afiados, na favela, beijo papai, curto, meu, as meninas que eu batizei, que eram tudo menininhas, ô meu, tudo moçona, tudo grandona já, os meninos também tudo grandão, abraça daqui, abraça de lá, e caipirinha, churrasca, entendeu, que festa, daqui a pouco chegou o Fernandinho, entendeu, o Fernandinho Dutra, tá ligado, aquele moleque que sequestrou a filha do Silvio Santos, o Fernandinho namorava a Marlene lá da quebrada, meu amigo, que era lá da Zona Leste lá, aí ele chega e fala, aí, negão, o que que cê acha desse bagulho aí, eu falei, opa, isso aqui é nervoso, meu, uma sete galo, negão, falou aí, é sua, meu, pode pegar, entendeu, eu falei, nossa, mas é pra mim mesmo, é, aí já liguei o bagulho, aí quando eu saí, eu vi que a carenagem não virava, entendeu, igual aquelas motos antigamente, XZ, Tenerê, a Viúva Negra, 350, entendeu, a carenagem virava o guidão, a carenagem virava, a da sete galo não vira, ela ficava dura, só virava o guidão, entendeu, ai, irmão, nossa, já tomei logo um capote, logo na saída, soltei de vez o negócio, o negócio virou, já saí ralando, ralei a cara, ralei aqui, ralei as pernas todas, falei, nossa, cala aí, meu, tá louco, não é assim não, irmão, vai e tal, o meu nego velho tá saindo agora, não pode, meu, esse bagulho é o veneno na mão desse cara aí, esse cara empinava, esse cara aí com o cara que sumou nós aí, tudo aí, mano, agora aí, o negão tem que ir mais devagar com ele aí, tem que destruir ele aí, que se tampar, tá muito tempo preso, aí tinha tirado o sete, né, negão, mó sorte ter saído, na cadeia de 47, meu, até outro dia, tava assinando a carteirinha condicional aí, terminei agora aí, ano passado, aí, o que acontece, eu, quando eu tô voltando, eu trouvo o Fernandinho, lá do Capão Redondo, aquele que catou 160 milhões lá no Ceará, ele era lá do Capão Redondo, entendeu, mas namorava com a Vanessa, irmã do Fábio, tá quebrado, moleque, assartante, bom de banco, e aí, ele já chegou, me deu uns 5 mil dólares, entendeu, me deu duas metralhadoras, aí colou o Van e o Sombra, lembra do Van e o Sombra, que viraram a Mega Rebelião, que eu não tô tentando ter estado aí, o Sombra, nessa época, ele era lá da Sul, entendeu, ele era lá do Verdinho Noronha, aí, ele já tava lá também com o Van, ele era parceiro do Van, aí, os moleque também já chegaram, já me deram um apartamento pago por 6 meses, entendeu, e me deram, tipo, uns 2 de cocaína, e falou, negão, é o seguinte, as bocas que é tudo nossa, entendeu, só a do João Terno, que nós não tomamos, falei, mas como assim tomou, não, nós comprou da minhoca, comprou uma do Manacá do Correio, comprou uma do Marinha ali também, na Bororé ali, do Grajaú, entendeu, e agora aqui em São José, vamos pegar a do Alpina do 28, eu falei, meu, tamo dentro, tamo junto, e vamos pra cima, só que a do 28, cara, era do PM, PM não, do Polícia Civil, Geraldão, do Cicatriz da 48, entendeu, da cidade de Dutra, da delegacia, ele dava droga pra mina, e a mulher dele, é uma mulher dele que vendia droga, entendeu, só que a boca era desse polícia, cara, e aí nós foi e tomou essa boca também, nós falamos aí, é o seguinte, nós queremos vender a droga aí, mas pra vender a droga aí agora tem que ser nossa, entendeu, aí nisso aí a menina foi, bateu pro cara, a Nessa que bateu pro cara, pô, meu, eu tava pegando a menina da quebrada lá, e não sabia, era a mulher do cara também, ó, entendeu, porque vinha passando de moto, né, meu, neio, 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 e aí, pá, o cara já ficou numas comigo, e aí tipo, na favela umas duas, três vezes, eu vi que ele invadiu com os quatro caras, pra me catar, nós saímos trocando tiro com ele e tal, aí nós foi no assalto da transdroga, eu vou falar transdroga ali de Osasco, aí nós fui de novo dar um pique na transdroga em Osasco, ali, não catamos nada, tamo na volta, já deu um perdido, eu paro de frente da cara dessa mina aí, que eu tô falando pra você aí, eu apertei a campanha, ela demorou pra passar, a viatura passou batido, porque os caras já tinham saído fora com o carro, aí quando daqui a pouco a viatura passou, eu apertei a campanha pra ela abrir, ó, meu, veio uma pala desse diplomata, quatro portas, mano, quando o cara veio, os caras já, brecou em cima de mim, né, meu, no Rio de Janeiro fala miliciano, em São Paulo vai falar justiceiro, né, mano, aí os caras já saíram, tudo atirando em cima de mim, né, vários tiros, o primeiro pegou na nuca aqui, o segundo pegou no braço aqui, que não vira, entendeu, só esse que eu tô, esse lado direito aqui, o esquerdo, pegou aqui assim, o outro pegou na espinha, minha perna tremeu, quis pro lado da moto, não consegui cair pra trás, quando eu caí pra trás, o cara deu mais um tiro aqui, deu outro tiro aqui, deu outro tiro aqui, esvaziou o revólver, e nisso já tô no chão, agonizando, ele vira minha cabeça pra lá, e tchic, 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 dá seis tiros, não defraga uma bala, negão, o que tá dentro do carro, isso aí tem parte com o cão, aí o louro, né meu, que era o cara que tava na época dando tiro, esse justiceiro aí, o cara matador de ladrão, ele falou assim, isso aí deve ter parte com o cão, isso aí deve ter o corpo fechado, mal sabia ele, minha mãe já tava de joelho, pra Deus escrever meu nome no livro da vida, eles entraram no carro, saíram cantando pneu, quando daqui a pouco os parças já chegou, já cataram eu, já me levaram pro hospital, quando me chegam no hospital, já tô lá no hospital, sendo atendido, quando daqui a pouco chega um outro caboclo, entendeu meu, sem o pescoço, sem nada, também atendido, mas o que que foi, a briga, mas na onde, a região, da onde, ali do Angelino e tal, na onde, São José, mas tem que fazer a queixa aqui na 101 e tal, aquela delegacia mais próxima da quebrada lá, aí os caras já vieram, já me algemaram e tal, é suspeito e tal, e nisso eu tô, aí os caras já pulo sedado, naquela hora que os caras sedaram, aí eu já não vi mais nada, aí quando eu acordei, depois de dois dias, tô no hospital do Morumbi, jogando e groncho, o que aconteceu? Meus parceiros invadiram o hospital da faculdade de Ozeque, e me levaram pra outro hospital, entendeu? Já conto o nome, falso já, aí eu vou pra hospital, hospital lá da Giovanni Grosso, do Morumbi, entendeu? 80 dólares por dia, aí passa dois dias, eu volto do coma induzido, os médicos falam assim, ó, tem duas notícias pra te dar, você tem quantos anos? Eu falei, eu tenho 25 pra 26, tem uma notícia boa ou uma ruim pra te dar, a boa é que o seu corpo tá reagindo bem aos remédios, a segunda é que você vai ficar paraprédico, você vai na cadeira de rodas, negão, nossa, aí parece que tipo assim, o mundo desabou, né irmão? 26 anos de idade, tirei um monte de cadeia, agora mesmo não tinha completado seis, sete meses, seis meses na rua, como seis tiros, um logo na espinha, na bebida até 10, entendeu? Aí fica em cima da cadeira de rodas, irmão, aí os caras falam, ó, pra fazer isso é uma necessidade, você tem que colocar uma sonda e tal, pra necessidade você tem que colocar uma louva na mão, que na mão tinha que levar lá pra casa São Francisco, pra você fazer fisioterapia, entronizar o dedo dentro de você pra tirar suas necessidades fisiológicas, ah, negão, não entendi nada do que ela tava falando que eu já tava revoltado nesse dia, quando foi a tarde, minha mãe falou, mãe, eu acho que você vai ter alta e tal, já começou a me explicar, ah, quando eu cheguei em casa, meu, que eu vou virar, eu já senti aquele cheiro de fezes, né, meu, aí quando eu olhei assim, o braço tava engessado, minha mãe me limpando, cara, pô, aí, negão, aí, poxa, aí foi o trauma, irmão, até então, eu não sabia o que era chorar, tá ligado, meu, uma lágrima, né, mano, aí naquele dia, quando ela saiu do meu quarto, começou a escorrer uma lágrima no canto do meu olho, mano, aí eu falei, poxa, quer saber o seguinte, mano, quando eu começar a voltar a andar, começar a fazer fisioterapia, começar a entrar na cadeira de roda, eu vou pra cabeça de novo, vou roubar, aí deu um mês, dois meses, já comecei a me movimentar na cama, já comecei a mexer pra lá e pra cá, os pastinhos já começaram a colar também, já me levava a fazer fisioterapia, já comecei a fazer fisioterapia, mas aí os médicos falaram, infelizmente, ó, tá vendo a chapa aqui, a bala dum-dum, a bala bateu, e os patifões explodiram lá dentro, estourou sua espinha, é impossibilitado de você voltar a andar, eu falei, nossa, aí já começou a nascer umas feridas, entendeu, que chama de escálio nas nádegas, tanto ficar sentado, entendeu, tanto ficar deitado, aí esse meu parceiro Jagunço, cara, o Jagunção, ele me catou um dia em casa, meu, era umas meia-dia, ele catou no colo, falou, aí negão, vamos ali levar, você ali, vamos ali, eu falei, ali aonde? Vamos na zona ali, vamos lá, né, tal, no cabaré, aí me catou no colo, colocou, falou, só que eu tenho que passar ali na casa da minha mãe ali, pra pegar meu irmão ali, pra levar no lugar ali, daqui a pouco eu venho, e nós vai nos espiões aí e tal, aí quando ele me põe no carro, que nós vai nessa quebrada aí, e nós foi na quebrada da mãe dele lá, lá em Paleleira, nós catamos a mãe dele em Paleleira, quando ele vai catar o irmão dele, o que ele cata, o irmão dele tem o nariz junto com a boca, meu, o irmão dele tem mais ou menos uns 13 anos, mas o irmão dele é todo atrofiado, entendeu, meu, o moleque é portador de necessidade especial mesmo, mas só tipo assim, atrofiado as pernas, os braços, entendeu, o rosto assim, tem uma cavidade assim do nariz, com a boca assim, aberta assim, aí quando ele colocou o menino dentro do carro, ele já tava com um talão desse diplomata também, ele colocou o moleque atrás, que eu olhei, que eu olhei pro privete, e vi a mãe do menino, com o tipo com lenço assim, secando a barba do moleque, e eu olhei, aí eu falo, que eu tô traumatizado, entendeu, com a minha situação, só que o cara me traz uma fita, meu, que ele deixa mais traumatizado do que a minha, eu falei, mas e aí, você vai aonde? Não, eu tenho que deixar a minha mãe ali, sabe onde o cara me levou, negão? Lá na Vila Mariana, na ACD, deficiente físico, aí ele foi lá dentro, catou uma cadeira de roda, trouxe, catou o irmãozinho dele, colocou na cadeira, a mãe dele catou, aí o que ele fez? Catou a cadeira de roda, chegou no carro, me catou no colo, falou, aí negão, vem cá pra mim te mostrar o negócio, falou, ô, tá te viando uma rota aí, não, chega aí, deixa eu mostrar um pouquinho pra você, me catou no colo, me colocou na cadeira, falou aí, vem comigo, a mãe dele entrando com o menino, passou no balcão, fez a ficha, já entrou pra sala pra fazer a fisioterapia com o irmão dela, e ele foi passando comigo no corredor, ele já tinha conversado com a moça lá, que ele ia levar um amigo dele pra visitar a ACD, ah, negão, quando eu olhei na sala, meu, aqueles tatame no chão, sabe aqueles tatame que você, né, meu, você tá ligado, a gente faz jiu-jitsu, aí o bagulho, você tá ligado o que eu tô falando, as crianças tudo no chão, negão, mas tudo assim com a cabeça, sabe, com a cabeça de elefante, umas com cindidral, outras tudo assim, tudo, né, meu, com suas deficiências, entendeu, aí, de sala em cena assim, cada sala, meu, eram as crianças pior do que as outras, entendeu, tipo assim, sem braço, sem perna, rolando no tatame, entendeu, meu, aí eu olhei aquilo, ele falou assim, tá vendo aí, meu, você falando em se matar, meu, tem pessoa pior do que você, rapaz, você falando todo dia aí, que você, meu, você quer morrer, você quer trocar com a roupa, você quer, meu, dar um tiro na cabeça aí, porque a situação sua tá mal, dá uma olhada na situação dessas crianças aqui, ô, negão, meu, aquele lá me desmontou, cara, pelo contrário, a gente desmontou, né, que não já foi desmontar, cara, aquele me desmontou, meu, eu olhei assim, falei, nossa, cara, o que eu tô passando, meu, não é fichinha perto do que dessas crianças aqui, cara, eu já vivenciei um sonho, eu que fiz minhas escolhas, entendeu, meu, eu que fiz minhas escolhas, se eu tô colando a bronha, é porque eu plantei espinho, entendeu, irmão, como eu plantei espinho, eu tô colando a bronha, só que foi eu que escolhi, tá entendendo, irmão, a situação que eu tô passando foi por as minhas próprias escolhas, as minhas próprias opções, tá entendendo, irmão, e não tinha como mais voltar atrás, porque o meu passado me condenava, certo, meu, negro, sempre analfabeto, sem nenhuma qualificação no mercado de trabalho, entendeu, irmão, e agora portador de necessidade especial, pra não falar de eficiente físico, né, irmão, aí eu achava que o mundo, pra mim, tinha desmoronado, irmão, ô, mas quando eu vi aquela realidade ali, irmão, nossa, eu já ia chorando, negão, vou confessar pra vocês, ser sincero, irmão, o encheu d'água, meu, que eu não consegui ver aquelas crianças não, falei, não, me tira daqui, negão, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, e é o seguinte, aquele rolê lá, nem vou fazer mais, ele falou, meu, mas aí, aquele rolê nem existia, meu, o rolê que era, era esse aqui, pra você ver essa realidade, ah, negão, no outro dia, eu já falei, põe eu na cadeira de roda, leve pra favela, não deu um mês, negão, não deu um mês, já tava no assarco, de cadeira de roda e tudo, nossa, polícia prendendo, vão pra cabeça, os caras saem tudo, tá tirando, trocando com os caras, tal, 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 e cadê os caras pra me tirar do carro, meu? Aí os caras pula, 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 vai, sai, 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 eu falei, não, eu não ando, como que você não anda, meu? Não, não, sou deficiente, que deficiente, fica no chão, aí eu dei um mergulho, aí os caras viram na minha bolsa, sona de urinha e tal, os caras, ih, meu, o cara não anda não, meu, o cara é deficiente físico, meu, você tá louco, meu, roubando de cadeira de roda, meu, eu falei, não, doutor, os caras iam me levar no hospital, tá entendendo? Aí eles falaram que ia atrás do negócio ali, eu não sei o que eles foram fazer e tal. Mano, deixa eu falar, tá ligado, vai mentiroso, né, negão? Nada, isso, isso aqui é papo sério, o tempo nosso de novo, inspirou, você vê que o papo tá rápido, agora nós já estamos no terceiro, então nós já vamos pro quarto, vamos montar esse agora e vamos pro arrebento. Ô Adriana, que horas são? São. Um, dois, vamos, 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 vamos pro outro. Peraí que eu já tô chegando de novo pra, prisioneiro da 34-901 se despedindo e voltando novamente, que é sequência, galera, então vocês vão ter que maratonar, é nóis.